E é o VejaTV fazendo a cobertura dessa noite fantástica. Golden Night Years. E a Vera Reis foi a responsável por essa noite. Vera, de onde surgiu a ideia de fazer essa noite? Bem, pra começar eu fui um dos responsáveis, porque nós somos um grupo. Nosso grupo se chama Roxy Music. Roxy Grupo, desculpa. Sou eu, o Álvaro, o Juarez e o seu Luiz. Nós começamos essa ideia num bar, conversando, e resolvemos levar a sério. Porque as coisas foram amadurecendo aos poucos, e de repente saiu isso aqui. E a gente tá feliz demais, sentimos que as pessoas estão felizes. É uma coisa diferente, porque isso acontece muito pouco na cidade. As pessoas da nossa idade, assim, não tem opção de lazer. Essas baladas pra meninada, e nós não temos muita opção de lazer. Eu acho que todo mundo gostou e aprovou, pelo que eu tô vendo lá dentro. Olha, eu vi o salão lotado, Vera. Parabéns. Todo mundo dançando. Muita gente dançando, todo mundo muito feliz. As pessoas vieram vestidas a caráter. Quer dizer... Não, uma moça me disse que viajou quatro horas pra vir nessa festa, e hoje é o máximo. Então, eu já ouvi muitos pedidos aqui. A gente garante uma outra festa pro próximo ano? Próximo ano? Eu acho que antes do próximo ano. Ainda nesse ano, eu acho que a gente lança alguma coisa bacana. Mas nos anos 60 e 70, mais uma vez... Uma vez, uma pessoa me perguntou se essa festa vai acontecer sempre. Eu falei assim, vai. Essa é só a primeira de muitas. Com certeza. Não só com esse tema, nós pretendemos fazer festa pra casais, pra namorados, festa pra crianças também. Tem muitos temas. Eu acho que essa é uma sociedade carente de coisas assim. Aqui as pessoas dançam e se divertam e ficam felizes. Eu tô vendo que a Vera conseguiu reunir um grupo muito bom, de músicos excelentes. A gente tem que agradecer aqui a todos os patrocinadores que acreditaram nessa festa e que contribuíram pro sucesso, né, Vera? Eu vejo a TV, que é nosso parceiro eterno. Ok, então a gente vai ficar aqui continuando, curtindo essa festa aqui com o Grupo Ross. Obrigada, Vera. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.